Fui! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E vai! Ura! Bam! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 아쉬우라 아쉬우라 Foi! Ura! Ura! Eita! 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 Ura! Eita! 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 Ura! Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Livre-up! Vum! Livre-up! Livre-up! Livre-up- Livre-up! Livre-up- O que é isso? Tchau, tchau, tchau! 1, 2, 3, 2... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, senhor! 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 Sim, senhor!